Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma receitinha de pão de mandioca. É muito gostosa essa receita, fácil de fazer. Eu tô aqui, gente, com uns pedacinhos de mandioca cozido já, tá? E eu tô mostrando pra vocês porque eu não tenho balança pra pesar quanto tem de mandioca aqui. Mas olha só, tem cinco pedacinhos desse tamanho que vocês estão vendo aí no vídeo, tá? Já estão cozidos, já. Eu vou colocar no liquidificador. A gente vai bater tudo isso no liquidificador, tá? Junto com os outros ingredientes. Meio copo de óleo. Um copo de leite. Cinco colheres de sopa de açúcar. Eu vou bater isso aqui primeiro, tá gente? Pra mandioca dar uma dissolvida. Agora eu vou ir colocando os outros. Uma colherzinha de chá de sal. Aí eu bati mais um pouquinho e coloquei o fermento em pó, que é aquele fermento biológico seco pra pão, tá? Um pacotinho de 10 gramas. Aí eu coloquei ele e bati mais um pouquinho só pra misturar. Olha só, gente, como fica essa massa. A mandioca, ela fica assim, meia elástica, né? Aí eu passei aqui pra uma vasilha. E vou ir acrescentando agora a farinha de trigo aos poucos. Olha, gente, como fica bonito, né? Agora, vamos ir colocando um quilo de farinha de trigo, tá gente? Vai colocando aos pouquinhos. Aí vai mexendo. Vai mexendo até dar aquele ponto que você não vai mais conseguir mexer com a colher. Aí a gente passa pra mesa e a gente vai começar a sovar. Durante 10 minutinhos, tá? Vamos sovar durante 10 minutos sem parar, acrescentando a farinha de trigo até ela dar o ponto de não grudar mais nas mãos. Lembrando que essa massa, como ela tem a mandioca, ela vai ficar uma massa mais molinha, mais assim, pegajosa. Você vai sentir que ela é... Na hora que você estiver sovando, você vai falar, gente, isso aqui não vai dar certo. Mas dá. Vai colocando a farinha e sovando que dá certo. Aí ela vai chegar nesse ponto aqui que não vai mais grudar, mas ainda assim ela vai ficar mais pra molinha, tá? Vou colocar aqui na mesma vasilha que eu fiz, vou deixar descansar aí uns 40 minutos. Pronto. Ela até cresceu bastante. Aí eu coloquei mais um pouquinho da farinha e pra tirar o ar dela assim, sovei mais um pouquinho. Colocando um pouco da farinha. Porque ela fica uma massa mais molinha, tá? Agora é só modelar aí os pãozinhos do jeito que você quiser. Eu vou fazer várias bolinhas. A minha forma já tá untada com margarina e eu polvilhei um pouquinho de farinha. Olha, gente, eu pego um pedacinho da massa e eu abro assim na mão e vou colocando assim, formando esse formatinho aí da bolinha. Se você quiser fazer o pão grande, inteiro, tá? O jeito que você quiser modelar. Depois que modelou, vou deixar descansar mais um pouquinho, uma meia hora. E daí já pode levar pra assar. Eu não pincelei o ovo, porque como vocês viram, eu não usei o ovo nessa receita. Olha, gente, já vou levar pra assar. Já descansou aqui meia hora, cresceu bastante. Esse foi o tanto que sobrou de farinha, gente. Nada. Eu usei um quilo certinho de farinha. E já assaram, ó. Eu vou cortar aqui pra vocês verem como que ele fica por dentro. Então, lembrando que eu não usei o ovo nessa receita, tá, gente? Se vocês também não quiserem usar o leite, quiser usar a água no lugar do leite, pode usar também. Vai ficar bem econômica a receitinha. Lembrando que eu vou deixar os ingredientes certinho aqui no box de informações. Olha só como que ele fica por dentro. Agora é só passar aí uma manteiga e comer tomando aquele cafezinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Qualquer coisa, me escreve aqui lá no Facebook ou no meu Instagram. Quem gostou, deixa um joinha aqui. E quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra acompanhar as outras receitinhas. Olha, gente, como fica essa delícia. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho